Música O Centro Integrado do Cerrado, o SIC, está localizado em Catalão. O espaço abriga o Centro de Memória, que reúne documentação da Serra do Facão, uma usina hidrelétrica que foi construída na região e mudou a vida dos moradores da cidade. O Museu Antropológico do Cerrado também faz parte do centro. O SIC congrega esses dois espaços e esse museu, a documentação, toda a parte, o acervo desse museu é também da cultura material das pessoas que viveram, que moraram nessa região que foi alagada. Então nós temos portas, janelas, tiar, roda de fiar, panelas, essas coisas que eram dessa cultura material e que foram, né, que foi transformada, já que essas pessoas tiveram de sair do campo e vir para a cidade. O espaço funciona para a apresentação de exposições de resgate da cultura dos moradores que tiveram a vida transformada com a chegada da usina, além de realizar pesquisas e oficinas voltadas para a comunidade e estudantes de história. O nosso mestrado, ele tem uma característica diferenciada que é o produto, né, o que os alunos vão produzir não necessariamente é só um texto escrito, não é só uma dissertação. Eles vão poder também fazer um produto, né, então a ideia é a gente integrar o SIC a esses produtos, né, a essa, a como fazer esses produtos. Então, vamos lá.